Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jax. Atualmente trabalho no PicPay, estou aqui há sete meses. Minha carreira, na realidade, provavelmente, quando vocês olharem aqui os vídeos do meu Fon, provavelmente, vai ser uma das mais antigas. Então, eu comecei com tecnologia em 96. Dentro da minha história, eu tenho muito tempo de Globo.com, então, eu fiquei 14 anos dentro da Globo.com. Passei por CVC também mais três anos. Agora, estou no PicPay e comecei no Rio Grande do Sul, lá na RBS. Meu background inicial era de desenvolvimento de software. Por todas as empresas que eu passei, sempre tive que aumentar um pouco aí, conhecer um pouco mais de tudo. Então, tive a oportunidade de todas as empresas avançar um pouco mais em infraestrutura, redes. E aí, passei para a Globo.com, onde a gente, de alguma forma, a partir de 2004, 2005, trabalhou muito em agilidade, quando as pessoas não falavam de agilidade. passam por uma estrutura de infraestrutura, trabalhando junto com o desenvolvimento. O pessoal hoje tem vários nomes para isso, mas eu não vou usar nenhum nome, porque cada um usa o nome que quiser. Mas acho que, assim, a proximidade e o trabalho contínuo das duas equipes em conjunto para gerar produto. de automação, cloud. Acho que a gente foi um dos primeiros também a usar a cloud no Brasil, quando ela nem era oferecida aqui. Então, usava de fora para algumas coisas. Fazia a sua própria, tá? Então, eu acho que é mais ou menos esse... Hoje, eu estou no PicPay aqui como head da unidade de negócio de store, construindo os produtos de varejo do PicPay. Aquela visão de pegar, por exemplo, um problema de engenharia que poderia ser 100% autônomo, cada time escolhendo o seu caminho, né? E ter uma iniciativa forte de padronização e depois componentização, trazendo um padrão melhor, né? Você resolve problemas complicados, como de monitoramento, segurança, banco de dados, dizendo coisas que dava para ser autônomo e ter um time mais robusto operando, mas você forçar uma padronização um pouquinho melhor e ganhar com isso, né? Em termos de operação mais sustentável, né? Acho que foi uma das coisas que eu vi funcionar bem lá nos times da Globo, que eu acho que, assim, eu sempre busco aplicar algo em algum nível, né? Depois que você vê um time de engenharia um pouco maior, que alcance mais ou menos aquele padrão de maturidade. Claro que, assim, tem domínio de negócios totalmente diferente, e não é trivial fazer isso também com a velocidade do tornovo que as empresas têm hoje, né? Porque na Globo pessoal entrava e ficava 10 anos na empresa, no segundo ano você já sabia como que todo mundo operava, era um problema de um jeito, né? Fazer a mesma coisa com o tempo médio de permanência do time em dois anos já é muito difícil, né? Então, é uma questão de amadurecimento de operação que acho que a maioria das empresas hoje nem consegue ter um time junto tanto tempo para poder alcançar, né? Então, esse é um desafio já bem pesado. Não, eu vou só falar, assim, que você falou do padronização, até porque acho que deve ser a primeira pessoa que eu ouço falando de padronização da Globo.com, mas eu agradeço. Porque, de certa forma, acho que até existia um processo de, talvez a parte de infra fosse mais nesse sentido, né? Eu acho que de ter uma visão um pouco mais, eu não vou nem chamar de organizada, né? De ter uma visão de como construir a parte de infraestrutura de forma automatizada e entrar. É que quando eu vejo, sei lá, outras empresas que eu passei, de alguma forma você até tem mais padronização em termos de tecnologia, tá? Volume de linguagens, vou dar exemplos mais básicos, assim, número de banco de dados que você tem. E quando eu penso na Globo.com, poxa, a gente tinha sete, oito times de banco de dados, você tinha lá sete, oito linguagens rodando, e de alguma forma acho que tinha dentro de infraestrutura. Primeiro, uma equipe que, você falou, é muito diferenciada quando você tem as pessoas trabalhando há muito tempo com conhecimento do que está acontecendo em produção, do que está acontecendo em operação e mesmo em desenvolvimento. Então, isso faz uma diferença no dia a dia, na resolução de problema, em como você vai atacar cada um dos itens, mas, ao mesmo tempo, tinha uma grande variedade aí de flavors em termos de como é que você constrói a tecnologia. Só que também acho que tinha uma outra diferencial, que, assim, todo mundo, de alguma forma, participava, né? Assim, você tinha infraestrutura, desenvolvimento, todo mundo, normalmente, junto, construindo e ampliando esse leque de opções. Então, acho que, de alguma forma, dava certo, tá? É que você é a primeira pessoa que fala de padronização, e a Globo.com, para mim, é um lugar onde a gente tinha uma abertura, talvez, e uma liberdade de construção diferente que você não vê normalmente nas empresas. Até, sei lá, sempre que eu sigo em Globo.com, eu falo assim, cara, eu lembro de umas oito linguagens de programação que a gente usava. Eu lembro de sete, oito bancos de dados, apesar de muita coisa ser automatizada, apesar de muita coisa ser controlada, e as pessoas conviverem com aquilo por bastante tempo, e você ter essa coisa da... ter a capacidade de ir aprendendo cada uma das tecnologias com o tempo, e ter um timing para colocar esse negócio em produção, e aí, de repente, você tinha pessoas que eram basicamente heróis lá, porque conheciam de tudo um pouco. Então, acho que talvez seja um pouco diferente. A sua visão é a sua visão. Sim, é porque você vai entender, quando eu falo padronização, existe sim um grande leque de linguagens, frameworks que o pessoal podia escolher, só que eu lembro que eu passei relativamente cedo na carreira lá pela Globo.com, ainda não tinha visto tantos ambientes quanto eu vi depois, né? E nessa época, fiquei lá entre 2006 e 2008, já tinha um nível de padronização razoável, que depois amadureceu bem mais com a visão dos as-a-service lá. Você tinha, numa visão, máquina virtual as-a-service, tinha banco de dados as-a-service, a forma como gerenciava log, segmentação de rede, vários temas que são difíceis de engenharia, você tinha uma solução muito boa, aplicada, e os times tinham sempre as duas opções. Eu lembro que eu conversei uma vez com o Saboy, sobre o Cartola, e falou, cara, eu estava querendo usar, numa época, que o Cassandra, um banco de dados, não sei se era o CROHB, era alguma solução que, algum Q-Con daqueles da vida, o pessoal falou, não, isso aqui é muito bom e tal. E aí tinha a opção, olha, você pode adotar o que está suportado via plataforma, aí você vai ter um DBA operando, você vai ter 24 por 7 esse problema resolvido, ou você pode pegar esse novo banco que você quer usar, você pode colocar ele em produção, só que aí até ele estar maduro em produção com o time 24 por 7 operando, a dor de operar esse cara vai ser sua. E aí existia uma forte receptividade, de, cara, eu não quero operar tudo, eu quero operar a minha aplicação, o meu produto, e aí se você pega, qual parte que eu considero que ela é mais padronizada? Não é tanto a visão de produto, você podia criar o seu produto da forma que quisesse, etc. Isso tinha uma ampla variedade de fatos de linguagens, mas isso quando descia para a visão de operação, ou você ia operar máquina virtual de algum jeito X que a time ia operar, ou aquilo ali ia virar um container suportado pelo Suruco, já resolvia vários dos pontos, adiciar ICD, de governança, vários dos pontos de auditoria. Você tinha componentes de plataforma resolvendo com qualidade temas que são difíceis hoje. Nessa aí que eu acho que reside a questão da padronização que eu falo, porque quando eu passei, depois de Go.com, por várias outras empresas, algumas mais maduras, outras menos, cara, você raramente chegava naquele ponto de ter primeiro um time que entendesse todos esses temas, mas, cara, como que tem que ser uma segurança numa empresa que é... Todo dia, se você fosse lá na operação da Google, tinha ataque, todo mundo tentando atacar, todo dia, não era novidade. Você tinha uma problemática com relação a seguranças, redes, logs, backup, que eram N temas que já eram bem resolvidos e isso não trazia complexidade para o cara que estava desenvolvendo o seu produto lá, como o Cartola ou qualquer outro, ele podia contar que esses temas duros de engenharia, alguém resolveu muito bem e ele não precisava resolver de novo. Nesse ponto, a padronização eu achava muito, muito boa e ganhava também uma velocidade porque você tinha tudo isso automatizado, desde criar uma máquina virtual em qualquer back-end que fosse, podia ser, cara, uma máquina MVM, podia ser qualquer outra coisa, mas a máquina virtual, ela era automatizada, ficava disponível, ninguém precisava se preocupar com isso e até o ponto de expor isso numa interface pública, no via DNS e tal, cara, para o time de produto, isso aí era zero preocupação, isso aí já era algo entregue via plataforma e que na minha visão fez com que, com uma maturidade muito boa, o tipo de operação ainda fosse relativamente enxuto verso o tamanho do problema, se fosse pensar, por exemplo, um problema com volume de acesso igual Globo Meio, Globo Vítio, Cartola, quantas pessoas normalmente precisariam para operar, se fosse uma empresa sem essa maturidade, eu acho que seria de 3 a 5 vezes mais, então, nesse contexto da engenharia, eu acho que muita coisa que se padronizou, tornou a complexidade de colocar um produto em larga escala muito mais fácil, você não tinha que ter em cada novo time essa maturidade de zero, você já tinha um platô ali que te garantia que no mínimo, cara, vai escalar horizontalmente, vai segurar um tranco legal, não vai ser atacado e ficar fora por algum problema de segurança Globo, então, isso aí eu acho que era muito diferenciado e que quase nenhuma outra empresa consegue ter esse padrão de qualidade nesses temas difíceis de engenharia, e acabam sempre buscando montar um time que entenda bem do tema e consiga fazer isso acontecer. Não, tá certo. acho que é mais ou menos nesse sentido que você falou, eu acho, Bruno, e aí, sendo bem tranquilo, acho que primeiro, eu acho que tem uma... e aí a gente volta para a discussão que a gente teve na pergunta anterior, que era assim, acho que a continuidade do time, um time que estava sempre, acho que, tentando resolver problemas, e a resolução do problema sempre partia baseada, era sempre, a tentativa de resolver o problema era sempre baseada na automação, e nunca em algo manual, então, quando você tem todas essas pessoas trabalhando por muito tempo, e aí tem uma continuidade muito grande, quando você vê o blog.com, é o que você falou, as pessoas ficando quatro, cinco, seis anos, até mais tempo, eu fiquei 14 anos na blog.com, então, quando você olha a continuidade assim, ela tem uma longevidade bem grande, eu acho que tinha muito essa visão, acho que desde que a gente entrou, e aí acho que tem algumas visões, por exemplo, quando eu entrei lá, eu era responsável só por desenvolvimento, e você tinha o Marco Lúcio, que era parte lá em infraestrutura, e eu acho que até a proximidade da gente entender as necessidades de que desenvolver o produto não é só desenvolvimento, e sim o contexto como um todo fazer a diferença, então, é você pensar assim, não existe um produto, principalmente quando você pensa na Google.com, você fala assim, atacada todos os dias, milhares de vezes, um volume de acessos absurdos, o PBB, ou mesmo no dia a dia, geral, você tem picos de 7, 8 milhões de pessoas acessando, não estou falando acessando durante o dia, estou falando acessando simultaneamente mesmo, sempre vem essa questão de que a solução é única, software mais hardware, mais infraestrutura, e eu acho que isso era uma coisa que a gente compartilhava, e eu acho que até aquela visão de que quando você tem, apesar de você ter aqueles atritos que agora existem menos, mas entre infraestrutura e desenvolvimento e operação, era uma coisa que de alguma forma eu entendi as necessidades de infraestrutura, até porque já tinha de alguma forma vivido antes, daquele tempo em que você fazia tudo mesmo, então, botava em produção, e entender que o produto também tinha uma relevância, então, isso cresceu junto, você falava assim, poxa, quando eu preciso de uma solução, eu preciso construir o Tsuru, a gente ficou três anos construindo a plataforma, e no início era assim, vai para a produção, e eu era já responsável, segura aí, vai devagarinho, vai colocando dois produtos, coloca o terceiro, como é que a gente fazia, banco de dados, automação de banco de dados, foi inclusive uma iniciativa da equipe de banco de dados de operação de infraestrutura, como é que eu faço para oferecer para os meus times uma infraestrutura de serviços de banco de dados, é tudo meio um Amazon-like copiado, porque era isso que a gente fazia, não era muito diferente, dentro da estrutura que a gente tinha, dentro do conselho de segurança, então, as equipes, a continuidade dessa visão, acho que também ajudaram, e eu até falei, acho que a mentalidade de todo mundo era assim, quanto menos trabalho eu tiver, ou na questão dos problemas, quanto mais eu conseguir dedicar o meu trabalho para construir coisas novas melhor, então, tudo que era operacional de alguma forma ia saindo do caminho, você ia lá e construía a ferramenta ao invés de ficar dentro do operacional, apesar da gente ter tido dezenas de problemas nesse contexto, acho que assim, tem uma vantagem da continuidade, do tempo, da visão de que automatizar é super importante, ter um foco em realmente contratar pessoas que gostavam do problema, de resolver problema, e eu acho que tem um viés aí de sorte, de alguma forma, de ter pessoas que trabalharam lá que eram muito boas mesmo, é só você ver onde elas estão hoje, e aí você conseguir juntar todo mundo no dia a dia que falava assim, cara, está com problema? Vamos lá para a produção, vamos resolver, vamos sentar, vamos todo mundo olhar o que está acontecendo, de todo mundo sentar, eu lembro de vários BBBs, vamos sentar todo mundo no dia do BBB, está todo mundo sentado dentro da operação, que eu acho que é uma das coisas que faz diferença, é você entender a operação, o quanto ela impacta no seu dia a dia de desenvolvimento, então o produto, a operação, essa coisa do retornar a operação para o desenvolvimento, a pessoa sentir na pele o problema, é que eu acho que faz diferença, então assim, o desenvolvimento, achar que assim, ah não, eu estou em produção, está tranquilo, acho que uma das coisas que sempre foi muito forte, acho que é muito forte minha, de falar para as pessoas assim, o produto é seu, não tem operação, não tem desenvolvimento, não tem, o produto é seu, o produto é do desenvolvedor, o produto é da pessoa de infraestrutura, da pessoa de banco de dados, é meu inclusive, se eu tiver que ir aqui sentar e a gente tentar olhar o que vai acontecer, a gente foi junto, e eu acho que isso faz com que os times se unam para resolver, porque se você ver que o cara lá de cima, assim, ele não vai fazer um blame para a operação, não vai, não vai, não vai, mas é sempre mais fácil de falar do que a gente diz de fazer, entendeu? Porque assim, não, mas é que acho que, é que acho que assim, o cara de dev, vai ser muito difícil não falar que foi o problema do cara de infra, tá? E o cara de infra vai ser muito difícil não fazer que foi o cara de dev, e o cara de DevOps vai dar um jeito de ser outra pessoa, mas se o mindset do cara que está em cima vai dizer, cara, esquece esse negócio, teve um problema, depois a gente conversa, mas vamos todo mundo resolver aqui, de alguma forma, dar uma tranquilizada até para a pessoa que foi a real, a real causadora do problema, expor e falar assim, tá bom, cara, eu fiz aqui uma merda em produção, eu mudei uma rota do roteador aqui, foi isso que causou a merda toda, porque é isso, quando você chega no final do problema, vai ser uma pessoa que fez de alguma forma, estava tentando fazer o seu melhor e cometer algum erro, então eu acho que essa parte de deixar as pessoas mais tranquilas com relação ao erro, estou ensinando isso em globo.com que era assim, cara, quando você sai do ar, você tira milhões de pessoas, você tentar minimizar isso e as pessoas se sentirem confortáveis de cometer esse erro, mas da mesma forma, poxa, se sentir responsável por tudo, acho que ajuda, acho que fazer com que as pessoas se sentissem confortáveis, tá? E eu acho que ter alguém, as pessoas que estão na vida de serem mais tranquilas, não deixar de assumir o erro, mas ao mesmo tempo suportar que, sei lá, acho que até eu vi um dia eu me falando em algum dos vídeos aqui, eu falo assim, cara, vai acontecer problema, não tem como não acontecer, entendeu? é software, é, a chance de ser todo mundo perfeito, eu sempre brinquei, eu sempre fui um ótimo desenvolvedor, cara, os sistemas sempre tiveram merda, e eu sempre fiz, testei, validei, adorava testar, até brinco com o pessoal, pô, a coisa que eu mais gostava de ver é o software funcionando e eu testando, mas tem tantas dezenas de, é, de caminhos que o seu software pode fazer, que o usuário pode tomar, um dia vai dar merda, você só tem que estar preparado para minimizar o tempo que essa merda acontece e todo mundo tem que estar pronto para naquele momento ser o mais rápido possível resolver o problema e voltar para a produção, seja resolvendo o problema de desenvolvimento, de infraestrutura, seja retirando do ar uma funcionalidade enquanto você não resolve o problema, então tem várias atitudes que você pode tomar, mas acho que é mais nesse caminho. Ô Jacques, lá na Globo, assim, como vocês já falaram, tinha um time diferencial e tinha uma cultura bem diferencial no resto do Brasil inteiro, a Globo, em determinado momento ali no final da primeira década, ela tinha uma tecnologia que poderia ser o Netflix hoje, se o comercial tivesse seguido por uma linha de streaming, o time estava sempre à frente do resto do Brasil e muito antenado ali com o resto do mundo. O primeiro Kubernetes, assim, privado foi ali na Globo, né? Então, todas essas técnicas, decidir, nem tinha nome ainda, continuous delivery, a Globo já tinha esse direcional de trabalhar em prol disso e você pegou uma cultura e times muito bons, como você falou, um time que cuidava de end-to-end, então, esse conceito de squad, end-to-end, etc, que todo mundo fala hoje, na Globo já era muito cultural, mas depois, quando você saiu da Globo, qual foram as principais dificuldades quando você caiu na selva do Brasil, que, pô, eu não estou mais na Globo, eu tenho que enfrentar alguns problemas culturais de produção e o que é que você achou mais estranho, assim, quando você saiu e for atacar outros ambientes? Assim, o que eu acho mais complicado, tá? Quando você sai para a empresa, e aí eu vou contar especificamente aí, passei para o CBC, fora, agora, piquei, acho que em alguns, problema cultural, acho que, assim, todo mundo hoje quer ser ágil, tem essa questão de você estar dentro da operação e unir operação, infraestrutura, desenvolvimento, acho que isso é a intenção de todos, tá? Como você falou, e aí quando você pensa em globo.com, você pensa em, a gente começou com o ágil em 2007, isso é uma transição que demora, então, se você começar com a sua empresa agora, e eu quero, eu vou brincar aqui, todo mundo vai me xingar depois, né, transformação digital, eu odeio, eu não vou falar o que eu falo sobre essas nomenclaturas, eu posso falar bochitagem, depois você pode cortar, mas, assim, eu acho que todo mundo tem a boa intenção de querer mudar, tá? Então, assim, eu acho que todo mundo está vendo o valor disso, só que o valor você não captura no primeiro, segundo, terceiro ano. O que eu vejo nas empresas atuais, novas, é assim, que eu acho que é a maior dificuldade de hoje, tá? Primeiro, eu acho que o Bruno tocou num ponto super relevante, que hoje, as pessoas ficarem dois anos numa mesma empresa, quando fechou dois anos, eu lembro que na Globo o pessoal dava relógio, quando ficava dez, ou doze, ou quinze, não, hoje você ficou um ano e meio, tem que dar um relógio, uma pessoa se fala assim, você ficou um ano e meio, dois anos dentro da companhia. Isso é muito difícil, porque, assim, você não consegue, apesar de você ter, acho que essa questão de tentar ter essa cultura ágil, pode demorar tempo, inclusive, para as pessoas começarem a produzir. quanto mais, se você pensa numa Globo.com que tinha tudo automatizado, ou você pensa em essas empresas de fora gigante, vamos imaginar Netflix, Google, que provavelmente você senta lá e depois de três meses você começa a produzir, quando você vai para as empresas que são menos estruturadas, a pessoa demora três meses para entender o que ela faz na empresa, qual é o produto que ela atua, como é que ela vai começar a desenvolver, como é que ela vai fazer o primeiro deploy, e aí se tiver desestruturada, como é que eu vou fazer o meu primeiro código, daqui três semanas você vai ter acesso ao GitHub. Então, acho que o timing das pessoas é muito complicado, então quando você pensa nisso é complicado. A outra, que muita gente ainda depende dessa coisa de serviço de terceiro, eu acho que existe um mix bom para isso, mas muitas empresas, e aí no caso da CBC, a gente tinha um mix de pessoas terceirizadas que eram alocadas em uma empresa que é muito grande, e aí nesse caso específico, a gente fez um trabalho para isso, porque assim, você tem que se sentir dono do produto, você tem que se sentir dono da tecnologia, você tem que se sentir dono da infraestrutura, se você não é nem da empresa, é muito difícil você se sentir dono do problema e da resolução do problema, então quando você tem uma empresa que de alguma forma tem um mix muito grande ou tem esses problemas, isso impacta muito na produtividade, aí impacta muito na solução, você ter três pessoas que são da empresa, quatro que são de fora, então assim, isso gera grandes problemas. A outra, assim, talvez seja essa questão cultural que demora tempo, então as pessoas não vão fazer transformação digital em três anos, elas vão montar squad, elas vão fazer com que o pessoal trabalhe com agilidade, aí você vai falar assim que ela vai ser DevOps, mas o DevOps é o cara, o head de infraestrutura é um, o head de desenvolvimento é outro, estão totalmente separados e não tem uma visão única de como vai construir isso no final, então normalmente as empresas são mais complementarizadas, tem mais essa coisa de, as responsabilidades estão em lugares diferentes, então assim, se as pessoas não tiverem a mesma visão, com pessoas tocando isso de forma, ou com pensamentos diferentes, você nunca vai resolver o problema, porque aí vai chegar naquele problema que eu te falei, poxa, a pessoa de cima aqui, se ela tiver uma visão igual, resolve, se ela não tiver e essas pessoas aqui tiverem visões diferentes, você não vai conseguir, então assim, quando você pensa nesses problemas atuais, acho que o problema é cultural, que é essa coisa das visões diferentes, do que que é, eu vou brincar aqui, o que que é o DevOps, o que que é o SRE, qual é o papel do technical manager, cara, se isso for muito complicado e cada um tinha uma visão diferente, esse negócio vai dar merda, pessoas, eu acho que hoje o mercado também está sofrendo, então assim, não só do período que você fica, mas, gente, tem dezenas de vagas, uma competição ridícula por pessoas de tech que a gente não forma, e assim, dá pouco tempo das pessoas se habilitarem, eu vou falar de novo outra coisa que vai surgir, assim, a pessoa vai para a senioridade, a gente tem muito essa coisa de hoje até por compartimentalizar, então você tem o cara de front, de back, assim, você está voltando para um processo em que você está criando muitas pessoas que são especializadas, que não tem visão do todo, que ajuda pouco, tá, então assim, e o mercado está criando essas oportunidades, não estou falando nem que é ré, ruim ou bom, é só porque o mercado está fazendo isso, então as pessoas são muito especializadas, assim, ela não tem visão do todo, do quanto uma mudança dela na ponta impacta a produção, ela não, na verdade, tem muitas que não conhecem nem de infraestrutura o suficiente para entender qual é a relação que existe com o código que ela está fazendo, como é que isso funciona, quais são as camadas que existem dentro de uma solução, e aí você fala assim, quando vai fazer troubleshooting faz o que, entendeu? Não sei o que aconteceu, assim, você tem que reunir sete pessoas para saber resolver um problema, que aí começa a complicar um pouco mais, então, é uma resposta gigante, assim, mas são vários problemas juntos, sabe? Bom, e aí, voltando para esse ponto no qual a gente pega o valor que você tem na padronização, uma estrutura de engenharia mais interessante, teve um dos clientes que a gente atendeu na época da Rick and Bell, o Riffon vai lembrar bem, mas a gente não precisa dar nome aos dois, tinha uma métrica, se não me engano, entre a pessoa entrar e a primeira linha que ela consegue colocar em produção, alguma coisa assim, levava uns quatro meses, era alguma coisa assim, só que o tempo médio permanente das pessoas, pelo menos naquele momento da empresa, era de oito meses, mais ou menos, então, quatro meses, metade do tempo para colocar a primeira linha em produção, daqui a mais quatro ela está saindo da empresa tipicamente, tinha uma conta meio empírica que a gente fez lá, que umas setenta por cento dessas pessoas era melhor não ter contratado, porque o quanto que ela custou versus o valor que ela gerou foi quase nada, e aí eu me lembro um pouco assim, e claro, se você pega o user onboard, se você tem um processo no qual tem entrega contínua, se tem uma esteira com quality gates que impede em boa parte do problema de chegar em produção e tal, você tem a princípio um risco menor, que uma pessoa que entra num time novo, entra numa estrutura, ela consegue, de repente, alguma feature de baixa complexidade, alguma coisa que não é tão crítica ainda, de repente, em duas ou três semanas você já consegue colocar alguma coisinha ali, já é aquele sentimento de vitória que ajuda muito, quando a pessoa está entrando num ambiente novo. Um tempo atrás eu estava contando, lembro para quem foi, a história de como que eu caí de paraquedas nesse mundo de DevOps, e aí, tem tudo a ver com o Google.com, eu lembro que a equipe que eu entrei inicialmente na Globo era eu e o Silvano, mais um cara ajuda, então eu e ele, ele se achava minimamente safo ali, mas sabia que não era tão pronto ainda, e o pessoal falava, olha, se você desenvolver uma feature nova, a gente entrou num produto lá que era a autenticação e autorização de todos os outros produtos da Globo, ou seja, se caísse aquele produto, todos os outros caíam já, assim, muito rápido e a gente ia ficar ouvindo, né? O pessoal falou, cara, se você colocar para teste de carga, que já era uma exceção, quase nenhuma empresa fazia teste de carga antes de colocar o produto lá, o pessoal falava, olha, se você colocar esse teu produto novo aí em pré-produção, lá em QA2, teste de carga, e o pessoal conseguir derrubar em menos de um minuto, você vai escutar tanto bullying que você nunca mais vai ter coragem de fazer de novo, então eu falava, olha, tenta aí usar teu ambiente local, teu ambiente de desenvolvimento, capricha aí um pouquinho, porque senão você vai passar vergonha, você vai ter medo de fazer qualquer tentativa nova, né? Eu fiquei com aquilo ali, falei, cara, a gente foi lá fim de semana fazer teste de carga, falei, cara, vamos chamar um cara aí que possa ajudar a gente que tenha experiência com aquela ferramenta e, pô, no mínimo passar vergonha eu não quero, eu quero que capote com dois minutos, mas, pô, minimamente preservar a minha honra, eu queria, né? E a gente acabou tendo que aprender algumas coisas que não eram tão triviais e muitas empresas não permitem esse tipo de aprendizado, que é como que a pessoa cria o produto dela já pensando toda nessa falha, já pensando na volumetria que a gente tem que suportar, pensando no ambiente de produção, né? E aí o meu fã foca bastante nisso também, de que o aprendizado e algum valor real que a gente extrai é como tá no ar, né? Se você tem um negócio fantasticamente desenvolvido que nunca chega em produção não gera valor, então essa preocupação, acho que de colocar uma pessoa pronta pra colocar que seja uma feature baixíssima em termos de complexidade e tal, mas ela conseguir colocar em poucas semanas em produção e se sentir confiante pra ir evoluindo, acho que esse é um ponto fundamental que a engenharia traz pra gente quando a gente tem um time maduro, né? Você fala, cara, se eu colocar em produção e o time tá trabalhando em conjunto, é porque todo mundo se sentiu confortável, ninguém pegou um problema antes, então você se sente menos exposto, né? Pra, puta, colocar alguma coisa no ar e se alguma coisa der errado, todo mundo vir te atacar, né? Então, esse sentimento, né? De segurança e de você se sentir menos ameaçado porque existe uma engenharia melhor, acho que esse é um ponto no qual vale muito a pena investir numa estrutura de entrega contínua, automação, pra você pegar, cara, pelo menos aqueles problemas grosseiros você pega antes de chegar em produção e aí o teu sentimento de culpa, né? Se aquilo deu errado em produção já fica muito menor, acho que esse é um ponto bom de você não deixar as pessoas com tanto medo de colocar código no ar que deveria ser o principal objetivo e orgulho delas, né? De colocar alguma coisa pra alguém de verdade usar. Não sei, Duvê, acho que aí você tocou no ponto que assim, acho que é... E aí esse trabalho de padronização, de entender como é que você faz, de ter todas essas garantias, ajudam, porque hoje, no momento que a gente tá hoje dessa coisa das pessoas ficarem pouquíssimo tempo, elas têm que produzir o mais rápido possível. E aí sim, você tem todo um processo que ajuda essas pessoas a entrarem com tranquilidade, porque é isso, na verdade, que você tá criando. Você tá criando um momento que fala assim, poxa, você não precisa ter medo de errar, mas eu tô te dando todas as condições de você errar menos. Que é isso, ter todo o processo automatizado, ter a capacidade de você até minimizar os riscos em produção com tudo que você tá criando. E, de alguma forma, acho que assim, ter vocês automatizados, ter a questão de métricas, ter toda a parte de monitoramento, logs, são coisas que ajudam a pessoa a fazer isso. E aí, você falou dos exemplos lá, você falou de Google.com, teste de carga, mas eu, na verdade, antes de trabalhar na Google.com, você sabe que eu prestei serviço para o Google.com. Então, assim, eu construí o produto pra lá e fui fazer o teste de carga no data center, ainda era no data center e você ia lá, sentava do lado da pessoa que fazia o teste de carga e ficava olhando lá os números tentando entender o que tava acontecendo. E é por isso que eu acho que a vantagem é o aprendizado. Essas coisas que você tem que dar oportunidade pras pessoas até aprenderem e entenderem. Às vezes, é muito mais complicado quando você tem empresas maiores e aí, talvez a Google.com tenha tido e aí outras empresas também que, assim, era grande, mas eram só 400 pessoas e elas eram muito próximas e elas se entendiam e elas se falavam e você tinha esse contexto de você, de alguma forma, todas essas áreas estarem lá pra ajudar. Então, de alguma forma, assim, não sei nem porque o Google não ficou com medo, tá? Na verdade, assim, na parte de teste de carga era o pessoal mais legal que tinha na Google.com que era o pessoal de teste de carga. de alguma forma era um ponto que era importante e as pessoas entendiam que iam passar por isso, né? É, mas assim, você vê como é que o negócio intimidava. Cara, primeiro que era o equipamento de teste, não era aquele software que podia rodar na minha máquina, né? É um equipamento que, por acaso, se chamava avalanche, não era aquela brisa, né? O nome de software não era aquele ventinho ali do litoral, é avalanche, amigo, você cria um negócio que vai aguentar ou você vai passar vergonha, mas aí, de fato, tinha isso, assim, você vai colocar o negócio pela primeira vez em produção num ambiente que você não está familiarizado, vai ter alguém que vai te ajudar ainda no ambiente de desenvolvimento, homologação funcional e tal, minimamente validar e aí, sim, num ambiente menor, você consegue ter, de repente, um JMeeter, uma solução que qualquer pessoa consegue rodar na sua máquina e validar, né? E aí você começa a ter alguma noção, Na época, eu lembro, eu era desenvolvendo Java com uns 3, 4 anos de experiência, assim, eu sabia criar minha aplicaçãozinha ali, mas nunca colocar para milhões de pessoas por minuto se autenticarem num negócio que era totalmente diferente, né? E aí você acaba pegando umas questões sobre volumetria, tolerância à falha e tal, que não acontece se você estiver num ambiente com 50 pessoas acessando, mas acontece muito rápido se for um milhão de pessoas se logando para ver um vídeo do BBB, né? Isso te traz uma cultura de, cara, como que eu valido que isso aqui não quebra à toa, né? E aí tinha um monte de coisa que para mim era novidade. Primeiro é volumetria que cada servidor de aplicação conseguia aguentar, puta, aguenta cada um, aguenta 300, 400, você vai ter 10 em produção, quanto que você consegue segurar? Outra questão de teste que era, cara, pega esse negócio aqui com uma carga razoável, né? Tipo, não é o pico de acesso, mas deixa com mil usuários acessando o tempo inteiro e vê se daqui a 24 horas o teu produto não vai ficar demandando restart manual o tempo inteiro, que também era um outro problema, né? Então esse tipo de coisa acho que se as pessoas passassem relativamente cedo na carreira por um ambiente que permite esse tipo de amadurecimento também com esse onboard um pouco mais fácil, Quality Gates, uma visão de, cara, vamos tentar quebrar antes de chegar em produção e você vai aprender a fazer isso para cada feature nova, acho que isso prepara as pessoas de uma forma que hoje são raras empresas que têm essa maturidade, Então acho que é muito bom quando a pessoa ainda no começo da empresa, da carreira, consegue passar por um ambiente maduro de engenharia no qual alguém ensina isso para ela porque senão ela vai acabar aprendendo daquele jeito X, e aí coloca, ah não, está capotando, coloca uma máquina 8X lá de produção na alza para segurar na força bruta, não precisa disso, acho que é um pouco essa mecânica de como você aprende a lidar com produção que quanto mais cedo puder vir na carreira fica mais fácil e se possível num ambiente o mais blame mais possível porque não é um problema difícil de resolver, não é um problema tão fácil, você tem que ganhar confiança à medida que o processo vai evoluindo e aí criar mecanismos para você conseguir criar sempre software usando essas técnicas da melhor forma. Legal, é que você falou das oportunidades, eu vou falar aqui do exemplo, porque eu antes não era de empresa tão grande e eu fazia software interno, então a Google.com para mim foi um aprendizado, na verdade cada empresa que eu passo continua sendo um aprendizado, você vai sempre aprendendo mais, você vai entendendo mais, eu brinco, agora eu estou no Pipei, eu nunca fiz app, na verdade, de verdade, assim, na Google.com tinha, mas aqui a app é o forte, então você começa a entender um pouco mais de cada uma dessas áreas e das nuances, mas também acho que assim, no final das contas, hoje, você tem mais oportunidades do que você tinha no passado, primeiro, acho que tem muito mais empresas de tech com volume e com essa exposição, então acho que as pessoas estão bem, tem essa oportunidade, acho que hoje também tem muito conteúdo, sei lá, é só você passar e entender que você tem muitas pessoas hoje que já tiveram essa experiência, então acho que até para, é diferente de ter na própria carne, tá? É muito, eu acho que diferente você sentir lá a pressão do dia a dia de entender que você tem milhões de usuários, bilhões, assim, de acesso, e eu fico imaginando assim, a gente aqui é pequenininha, eu fico imaginando assim, o Google, o Netflix, são coisas que são de outro patamar, que seria até interessante você ter lá a experiência, é legal para quem não conhece, mas ao mesmo tempo hoje você tem várias pessoas atuando em várias empresas de tamanhos diferentes, mas acho que você tem muito conteúdo e muita experiência de muitas pessoas que passaram por esses caminhos, e de alguma forma isso está disponível para quem quer realmente aprender, é muito difícil talvez, até porque assim, é tanto conteúdo que às vezes você nunca não consegue, assim, é imaginar que você tem os congressos, você tem muita gente que já passou por essas empresas, então assim, até como dica para as pessoas que estão começando, tentar achar dentro dessas empresas maiores, dentro dessas companhias, ver quem está falando sobre isso, quem está trabalhando nessas áreas, é interessante ver se a pessoa tiver material, se tiver alguma coisa, porque não é a mesma coisa que sentir na vida real, na vida real o peso é um pouco maior, você vai lá e que nem o Google falou assim, cheguei lá, estava com medo de falar com os caras aqui no final de semana, o problema é quando ia para a produção, a votação do BBB e estava todo mundo falando assim, cara, será que vai aguentar? Porque era sempre a melhor possível e ao mesmo tempo você tinha aquele volume de usuários que não parava de aumentar e você falava assim, cara, está no limite de novo, o Bruno falou assim, pô, vamos colocar mais infraestrutura, mais máquina, tem horas que não dá para segurar na melhor performance do código e vai mais máquina mesmo, está todo mundo do lado do outro lado olhando e fala assim, cara, 50, 60, 70, 80 mil e aí até a atenção falou assim, pô, passou, agora vamos para a próxima. Então, acho que oportunidade tem para as pessoas, acho que nem todas têm a mesma oportunidade de ter isso que a gente meteu, tá, é muito legal você ter passado e você aprende bem mais, mas acho que o pessoal aí procura o conteúdo porque isso eu acho que é importante e tem mais empresas no Brasil hoje com esses requisitos, né, então quando você vê aí, acho que tem várias, tem vários sofrimentos, eu brinco assim, você lembra das primeiras Black Fridays brasileiras? Cara, as nossas empresas de varejo eram sofrimento, hoje, de certa forma, você vê as coisas acontecendo, então todas essas pessoas que também passaram por lá de alguma forma já aprenderam, já melhoraram, tem mais tempo, menos tempo, últimos quatro, cinco, seis anos e de alguma forma eu acho que o mercado já está com bastante gente com conhecimento, mas eu acho que é uma questão de compartilhar e é o que eu falei, acho que hoje também tem muito essa coisa de especialidades e aí a especialidade de alguma forma às vezes tem essa curiosidade, tá, eu acho que talvez um dos pontos mais importantes talvez de você ser só um especialista e ter a curiosidade de entender um pouco das demais áreas e aí principalmente infraestrutura, produção, operação, porque é 50% do seu, da sua solução, eu ia falar problema, tá, mas é 50% da solução, não vai ficar de pé se você não tiver de certa forma um entendimento e conseguir trocar com as pessoas que estão lá segurando o outro lado e não faz sozinho, tá, por mais que se automatize que você crie os ambientes e você fala, poxa, quando eu entendo melhor o que tem do outro lado, quando eu estou trabalhando junto, é que a gente consegue criar a melhor solução, que a gente consegue realmente ir lá no ponto e falar assim, pô, não adianta a melhor infraestrutura do mundo se eu fizer um código horroroso e o cara lá de infraestrutura provavelmente já viu 30 vezes e eu estou falando das pessoas separadas só para as pessoas acharem, não acharem que eu confio que as pessoas devem, acho que elas têm que trabalhar juntas, é só que em 90%, sei lá, 50, 60, 70% das casas as pessoas ainda estão separadas, então assim, e o cara de produção já viu sete vezes o código da problema por um determinado, em determinada razão que o cara de dev em algum momento nunca viu, então acho que essa aproximação de ser junto, de ser o trabalho junto, de ter lá o SRE, o DevOps, mas não só isso, vai lá falar com a pessoa de rede, sei lá, que é extremamente complicado, você não entende nada, mas o básico você vai entender, assim, pô, como é que funciona o balanceador, como é que você faz toda essa parte de realmente a informação está chegando para os seus servidores, balanceamentos, são todas as coisas que são extremamente relevantes que você com um dia você entende o necessário para falar assim, poxa, agora eu entendo de onde vem meu request, eu sempre brinco aqui, de onde vem meu request até como é que ele bateu lá no meu servidor e as respostas surgiram, então isso ajuda no dia a dia, ajuda também o pessoal de operação e essa troca acho que é importante. Ô Jackson, uma curiosidade que eu tenho, quando você estava ali na Globo, você falou, passou 14 anos ali, a Globo tinha um foco muito grande no B2C, todo o foco dela, se foi para a CVC, tinha um B2C forte ali com submarino, principalmente submarino viagem, mas tinha um, o peso maior era um B2B2C, um B2B ali com as lojas que são franquias na grande maioria, que muda um pouco a cultura de como enfrenta o problema em produção, como administra, arquiteta, parada e, e assim, você sai de um ambiente que você está confortável de um estilo para outro que você tem que aprender muita coisa. Como é hoje no PicPay? Como é que vocês se organizam? Qual o modelo principal que você está enfrentando? O que é que você aprendeu ali na CVC e Globo que hoje está te ajudando? É, eu acho que assim, vamos lá, a CVC, eu acho que foi um aprendizado para mim, porque quando você vai para a Globo, apesar de você ter volume, você tinha pouco financeiro envolvido, resultado, dinheiro, tá? Quando você vai para a CVC, você vai para um ambiente em que você tem realmente aí o B2B, o B2C, o B2B2C, e todos eles envolvem um volume de transações gigantesco e tem muito mais dinheiro. Quando você pensa em Globo, era muito mais uma questão de, óbvio que você tem o dinheiro do advertising, mas você tem um volume gigantesco de usuários muito mais se informando, muita coisa gratuita, então é um outro contexto que, óbvio, você vive 24 por 7 e não quer deixar que as coisas caiam, mas pela satisfação do cliente da entrega do produto. Quando você vai para um business que é um business mais corto, você tem esse atendimento que eu acho que é essa coisa de entregar o produto correto da forma correta para o cliente específico. Então, assim, você tem o B2C, você tem disponibilidade, você tem o B2B2C, você tem o nível de serviço que você tem que ter em termos de disponibilidade também, mas você tem horários mais restritos, então você consegue fazer uma atendimento de forma diferente, você tem acessos diferentes, você tem um mapeamento muito mais tranquilo de como as suas aplicações são utilizadas. Por isso eu estou falando B2B2C, principalmente porque você está falando de um ambiente de viagens, de horários específicos, de conselhos específicos, mas que mexe muito mais no bolso. Então, uma hora fora é mais tranquilo que você conseguir de alguma forma metrificar o que você estava perdendo de dinheiro. acho que a CVC também tinha muito essa coisa e acho que foi um aprendizado muito grande que você tinha muito dentro da CVC essa questão de métricas de negócio e aí você conseguia associar essas métricas de negócio às métricas de operação e dos sistemas que você tinha. Na Google.com você tinha muito mais a disponibilidade, mas você não conseguia fazer uma medida de seguinte, se eu ficar uma hora fora com o sistema interno aqui que atende a loja, eu sei basicamente quantos milhões eu perdi naquele momento. E isso é interessante porque mesmo dentro das equipes da CVC, muitas delas tinham muito essa visão, não tinham a métrica de infraestrutura ou de disponibilidade, mas elas já acompanhavam a métrica do negócio. Então, de alguma forma eu aprendi até lá que as pessoas não juntavam isso, a gente trabalhou em algum momento para juntar essa coisa de métrica de negócio, mais métrica de operação, mas era interessante ver que algumas pessoas de desenvolvimento e de infraestrutura e da parte de tecnologia já viam muito essa coisa de negócio, apesar de não associar ou associavam aos problemas, mas não associavam ao restante. Então, acho que foi um aprendizado bem legal. Acho que tinha muito essa questão e aí eu vou até brincar daqui para falar assim, de conseguir entender ou compreender pessoas que tinham muito conhecimento do negócio específico, era impressionante quanto as pessoas conseguiam aprender o negócio e o quanto você tinha de esforço para que elas entendessem o quanto tecnologia é importante. Isso é uma coisa de CVC também que eu acho que assim, quando você tem que se esforçar para elas entenderem, eu acho que com o tempo até a proximidade de negócio, tecnologia, não ser uma coisa separada, de ter realmente um movimento de negócio, nas decisões e de tecnologia estar junto nas decisões era importante. Quando você vem para o PicPay, acho que aí é, cara, aí é assim, é basicamente é uma fintech, então para mim tudo é novo, apesar de eu estar dentro da área da unidade de negócio de store, toda a parte do conceito de fintech, de transação, mesmo da parte de varejo aqui é um pouco diferente, até porque tem vários modelos dentro da store em termos de como é que se atua, atua como afiliado, atua como varejo direto, atua como intermediário e tem muito essa questão de a app ser o forte. Todos os outros lugares que eu estava, apesar de ser bit to be to see, era muito web, era muito a velocidade que a web te dá de atualizar as coisas, tá? Assim, é muito impressionante porque assim, quando você vai pensar que você está dependendo de uma app, você tem o seu rollout, você tem o time que isso vai aparecer para o cliente lá que às vezes demora uma semana, duas semanas, a sua aprovação do... Então assim, a necessidade maior de você ter um controle e poder testar as funcionalidades antes, quando você pensa em web, eu faço um rollback de tudo em 10 segundos, quer dizer, dependendo do ambiente, tá? Dependendo do lugar, mas vamos imaginar que assim, uma funcionalidade que foi para a produção, você pode tirar de produção rapidamente, voltar, quando você faz um rollout de uma app para a produção, quando você tem muito código que está dentro da app, você tem que fazer um controle muito maior das funcionalidades, você tem uma questão de feature toggle que é importantíssima para você fazer rollout, não só depender da própria história, então isso é uma das coisas que você aprende. A gente está até fazendo algumas modificações aqui dentro da história em termos de arquitetura, que levam mais coisas até para a app do que a gente quer em termos de tecnologia, de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo você tem que estar ciente desses passos, você tem que estar ciente que o seu erro pode impactar mais e a solução, apesar de você poder fazer rollouts rápidos ou fazer, ou ter aprovação rápida lá, você poder fazer rollout para todo mundo, acho que tem um cuidado maior, porque não tem tanto a velocidade que a web te dá. Então, assim, quando eu penso especificamente na diferença do PicPay, eu acho que tem muito isso, quando você depende muito de app, você tem um trabalho maior de validação que você está fazendo, você tem que se preocupar mais com os problemas de produção, porque realmente fazer uma atualização ou algum problema que você suba é mais complicado, então até ter essa questão de feature toggle, poder habilitar, poder fazer um rollout mais organizado, que é uma das coisas que, de novo, na web, agora está resolvido, o meu callback está resolvido, então acho que é isso. Acho que também, assim, dentro do PicPay, é uma empresa que cresceu muito nos últimos dois, três anos, e aí você cresceu com várias iniciativas, então essa questão de se conviver com várias arquiteturas, vários tipos de modelo de como você vai para a produção, não está totalmente organizado, é uma das coisas que, mesmo quando você pensa em CVC, e até você tinha um ambiente mais controlado, era mais fácil de fazer apesar das múltiplas equipes e das múltiplas companhias compradas. Eu acho que quando você tem um crescimento de dois, três anos, muito rápido, você, de alguma forma, você abre mão de alguns tipos de controle, e aí fica muito mais na mão das equipes nessa questão de como é que eu trato o incidente, como é que eu dou alteração, e isso fica de alguma forma um pouco mais relegada para os times, não que eu ache ruim, os times têm que ter essa responsabilidade, mas às vezes, até por esse crescimento rápido, você, às vezes, não acha o time que é responsável por alguma coisa, é uma busca incessante por saber quem é o responsável pelo quê. Isso que você comentou é engraçado, tem uma questão de fato de gerência de configuração, que feature está ligada para cada cliente, etc, que no mobile, de fato, tem um ciclo bem mais intenso, porque assim, na prática, fica meio passageiro do carro com relação às app stores, você não tem essa velocidade de mudança, você tem que prever que alguma coisa você pode ter que desligar, e desligar não vai ser necessariamente via atualização da app, você vai ter que programaticamente ligar ou desligar uma feature de uma forma lógica, e isso não é a velocidade que a gente tem na web, na web, praticamente qualquer coisa você consegue ir e voltar muito rápido e na app store pode ser uma semana, pode ser, enfim, eu não tenho tanta experiência também com esse ciclo de app store como vocês estão vivendo aí, mas é bem diferente. Bom, pessoal, chegando ao final do episódio, obrigado, Jax, por trazer essa experiência aqui para o canal, Bruno Pereira mais uma vez aqui gravando junto também para enriquecer, o Bruno que também trabalhou com o Jax, nós três chegamos a trabalhar em algum momento juntos também, em algum momento, mas assim, a experiência do Jax é fundamental aqui na história da internet brasileira, então vai aprilhantar aqui muito o canal. Mais uma vez, obrigado, Jax. Bom, gente, obrigado a vocês aí pelo convite, eu não sou uma pessoa que aparece muito por aí, vocês vão ver, deve ser o primeiro vídeo que vai aparecer na internet, mas valeu mesmo pelo convite e espero aí que ajude o pessoal aí na carreira, porque acho que esse que é o mais importante, a gente está precisando de gente, precisando de gente que realmente faça, então vamos lá. Mas isso aí de você aparecer pouco, só valoriza o canal aí, porque alguém consegue pegar alguém com tanto conhecimento e trazer aí para o público democratizando aí essa sabedoria, então é bem legal. E só deixando uma palhinha também, o Ivan, estamos sempre gravando sobre sistemas de vida e produção e tal, a gente pintou aí há dois anos com a jornada da Elvin, a gente recentemente, tem uns três, quatro meses, criou um programa de formação em SRE, essa visão de engenharia de confiabilidade, tentando trazer, eu fui testemunha aí de um ambiente de super maturidade no tema, eu fui tentando trazer isso depois para outras empresas com diferentes tamanhos, mercados, enfim, uma variedade enorme de empresas, a gente tem tentado agora trazer para qualquer empresa, qualquer pessoa que queira se especializar em SRE, como que a gente na prática pode operar produtos digitais, parecido com o que a Globo.com fazia, parecido com o que ótimas empresas de produto digital hoje fazem, então se você tiver interesse sobre o tema, quiser conhecer um pouquinho mais, pode me procurar, pode procurar, tem meus contatos todos aí também, se alguém vê e tiver interesse em só falar com a gente, a gente está tentando também trazer essa maturidade via educação, que é um tema que a gente entende que falta muita gente qualificada, hoje a gente está tentando fazer nosso papel para colocar mais gente experiente nesse tema no mercado, para melhorar nossos produtos, de maneira geral. Então, só isso, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Todos os dados aqui na descrição, os dados do Jax, como é que contacta ele, Bruno Pereira, então só acompanhe aqui. Até mais, gente. Obrigado, pessoal. Até mais.